É um pouco nessa linha, eu também gostaria de entrar nessa questão do próximo governo, porque recentemente você disse, aliás, surpreendente até para alguém que esteve preso durante a ditadura militar, você disse que achava sim que as Forças Armadas deveriam participar desse diálogo em torno da proteção da Amazônia. Forças Armadas, que como você disse e até pôde conferir em loco, tem um papel muito importante no interior do Brasil, na selva, em termos de preservação. Como pode isso acontecer, sendo que as Forças Armadas tiveram uma participação muito grande, milhares de militares participaram do governo Bolsonaro e teve uma grande parte também que sofreu aparelhamento, a gente viu exemplos tristes, inclusive ali da Polícia Rodoviária Federal, como as Forças Armadas vão se inserir como forças de Estado, ajudando na preservação da Amazônia num próximo governo, sendo que elas estiveram, em grande parte, comprometidas com um governo negacionista com relação à ecologia, às mudanças climáticas e tudo que a gente viu. Bem, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho, em relação com as Forças Armadas, um trabalho conjunto como jornalista. Tive no Haiti com eles, tive na Amazônia, tive também no Nordeste, na distribuição de água. Eu conheço um pouco o trabalho deles. Eu acho que é possível você dialogar em torno das mudanças climáticas, porque não é possível uma tese de defesa nacional que abstraia as mudanças climáticas. Mais cedo ou mais tarde, as mudanças climáticas vão ser um elemento de reflexão na defesa nacional. Você não pode defender um país ignorando a coordenada mais importante, a variável mais importante que existe no planeta hoje, que são as mudanças climáticas. São os elementos extremos. Eu sempre citei parte das Forças Armadas, parte dos militares. Você acha que hoje a gente consegue, então, recuperar uma grande maioria dessas forças para entrar nessa discussão de uma forma que possa vir a ajudar o novo governo? Eu acredito que nesse ponto específico, sim. Eu acredito que as Forças Armadas são dialogáveis e elas... é possível, ou seja, eu pelo menos tive a experiência de dialogar civilizadamente com alguns e mesmo aqueles que hoje estão mais a direita, em determinado momento, foi possível dialogar. Então, eu acho que essa é uma questão. É possível você fazer com que o negacionismo climático desapareça das Forças Armadas, porque nós precisamos defender o país. Isso é uma coordenada, uma variável da Defesa Nacional para a Código de São Paulo. O outro aspecto que eu acho importante, eu sempre defendi uma lei que fosse clara para os militares, uma lei que determinasse que os militares nativa não podiam participar do governo. Se você quer participar do governo, você passa para a reserva, não há nenhum problema. Mas militares nativa não deveriam participar da administração. Eu acho que se a gente combinar esse diálogo com uma lei madura, discutida com ele sobre esse tema, a gente resolveria uma parte do problema, entende?